E aí Comprei uma E aí E aí Olá 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 Geva Grater Significa Come Se 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 Emot Emot Contra Me Se 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 o 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